E antes de encerrar o Taroba Esporte, a gente só dá um alô para o torcedor do LEC, que a semana vai ser muito agitada. Mas por quais motivos? 1. O LEC tenta a recuperação do Paranaense na próxima quarta-feira contra o Paranaclube no estádio Vitorino Gonçalves Dias, que vai voltar a receber um jogo oficial de futebol após 7 anos. Vale lembrar que a capacidade para esse jogo é reduzida a apenas 5 mil torcedores. Os ingressos antecipados custam R$ 60,00 para a arquibancada e para o setor coberto o valor é de R$ 80,00 com possibilidade de meia entrada para grupos especiais, como estudantes, por exemplo. Mais detalhes? Você confere no site oficial do Londrina, londrinaesporteclube.com.br. Segunda situação importante da semana. Um atacante de peso prometido pela diretoria de futebol deve ser apresentado e tudo indica que ele é o centroavante Itamar, de 35 anos, ex-SP, Palmeiras e Flamengo. O jogador foi revelado pelo Irati em 2000, quando o gestor de futebol do LEC estava lá no Irati. Outra situação. O jovem atacante João Paulo, de 20 anos, vinculado ao Náutico de Pernambuco, deve ter o empréstimo confirmado junto ao Londrina também nesta semana. E, por fim, a diretoria deve confirmar ou negar a transferência do volante e capitão Germano para o Santa Cruz de Pernambuco. Será que vai? Será que não vai? Ficamos no aguardo da confirmação.